A gente precisa economizar muita bateria, porque não raro os endpoints que é como a gente chama os circuitinhos, que fica mandando informação, às vezes eles são alimentados por bateria e eles precisam durar 2, 3, 4, 5 anos. Gente, agora vamos assistir o filminho aí, como é que ficou a montagem, bem simplesinho, um push-bottom, um display, colocou um display OLED, só para ficar mostrando as informações de texto ali, para ficar mais fácil de entender, vamos lá, vamos ver o vídeo agora? Bom, pessoal, isso aqui é a nossa montagem, o S32 está ligado no I2C, o push-bottom, e aqui eu coloquei esse alumínio aqui para ser o nosso touch, certo? Para ficar fácil de encostar nele, beleza? Bom, aqui é o seguinte, eu liguei, então ele já dá o número do boot, que é igual a 1, ligou agora. O motivo, ele não sabe, por quê? Porque ele não entrou em sleeper, então no GSCAUSE, né? Bom, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dar o touch nele, ó, dei o touch, pronto, ele foi para cá, no 2, né? Olha lá, touchpad GPIO 15, né? Está pequeno aqui, mas eu estou filmando em 4K, acho que vai dar para vocês conseguirem enxergar. Então, ele imprimiu o motivo, ó, o motivo é o touchpad 15, né? GPIO 15 que eu encostei. Agora, eu vou apertar aqui, ó, esse cara, olha lá, ele rebutou, conta 3 segundos, ó, external, né? Olha lá, agora ele rebutou sozinho, pelo timer, vocês perceberam? Então, aqui, vocês já perceberam os 3 tipos de deep sleep, que é por esse botão, pelo touchpad e depois, quando ele chega no número 3, né? Que você viu que eu dividi lá pelo 3, percent 3, ele, no momento que o boot é o número 3, então ele aciona o timer dele. E durante 3 segundos, ele botou sozinho e veio para o 4 aqui e colocou o motivo, ó, timer. Então, dessa maneira, vocês já testaram, né? Vocês conseguem perceber esses 3 motivos de deep sleep, certo? De ele ter rebutado o SP32, beleza? Então, é essa a nossa montagem, gente. Bom, agora que vocês já entenderam, né? O vídeo, já assistiu o vídeo, então vamos lá, vamos continuar. Ah, gente, eu sempre gosto de colocar o pin mode, né? Um detalhe, viu, gente, aqui eu queria fazer um comentário, um comentário importante aqui. Esse SP aqui, esse cara, eu estou usando um SP que eu fiz uma pesquisa, o SP32, ele tem vários formatos, tá? Tem o original do Expressif, tem uns mais compridinhos, menos compridinhos. Esse cara aqui é o que mais vende, tanto no Mercado Livre, no AliExpress, é o cara que mais tem, mais fácil de encontrar, mais barato. Então, eu uso ele, tá? Tem uma variedade de modelos de SP32, né? Eu uso o cara que vocês vão ter mais facilidade de encontrar, custo, um preço melhor, entendeu? Então, eu sempre dou preferência de gravar com esse SP aqui. É por esse motivo que eu mantenho esse modelo, que eu fico gravando bastante esse modelo. Mas é lógico, se você tiver outro SP32, uma pinagem um pouquinho diferente, vai funcionar também. O chip interno, ele é o mesmo, tá? Bom, aqui, gente, o esquemático, assim, super, super simples, porque a gente está usando, né, um barramento em 2C aqui. Depois é o GPIO do Tati, tá? É o GPIO 12, né? O GPIO 04 é o GPIO que eu utilizo, o push button, né? E a montagem é simples, é seguindo isso aqui, não vai ter erro, não. Bom, pessoal, o programinha, ele é o seguinte, tá? É como vocês viram no vídeo lá. Ele tem três motivos pelo qual o SP32 acorda do seu sono profundo, do seu estado de coma, né? Como eu macabramente falei. Nossa, macabramente, nem sei se existe essa palavra. Meu Deus, hoje eu estou inspirado aqui. Então é o seguinte, nós vamos fazer um SP32, né, entrar em modo Deep Sleep e será despertado de três maneiras diferentes. Por exemplo, uma por External Wake Up, né, o EXT0, outra por Timer e outra por Touchpad. Vocês viram no vídeo lá, né? Agora aqui a gente vai fazer o programinha, certo? E tem um contador, né, que vai mostrando quantas vezes ele desperta, né? Bom, então vamos lá. Isso aqui, gente, ponto H da biblioteca. Essa linha aqui, ó, ela é o construtor da instância do display, né? Então a definição dos pinos está aqui. Isso aqui é display, né? Display eu já gravei vídeo só explicando sobre... Se você não está acostumado a usar display I2C, OLED, dá uma olhada que eu também tenho vídeo que fala sobre isso, certo? A RTC data TR, coloca a variável, lembra que eu já expliquei aqui, eu coloco o boot count na memória de dentro do RTC. Importante porque ela não é volátil. Depois do boot ela ainda está lá, o valor está... Isso daqui, gente, é sensibilidade da aceitação do top, tá? Que eu defini esse valor aqui como 40, você tem que escolher um valor. Aqui, gente, eu coloquei 1 milhão porque, como é microsegundo, se eu colocar 3, o número 3 vai ser multiplicado por 1 milhão, que vai dentro daquela variável de 64 bits, certo? Bom, aqui no caso, né, time to sleep. Depois a gente vai multiplicar 1 milhão por 3, tá? Porque são 3 segundos que eu vou esperar, que o timer vai esperar. Bom, então aqui é o seguinte, loop, eu abro e fecho chaves no loop, porque o loop não tem nada. Todo o programa está dentro do setup. Por quê, gente? Porque ele rebuta e executa uma vez, né? E depois dorme, né? Então o que eu faço aqui? Serial begin, eu dou um delay de mil. Esse delay de mil, gente, é só uma coisa que antes de você dar a serial begin, você dá um delay de 1 segundo. É bom porque espera a serial se comunicar, tá? Mas assim, se você não for imprimir nenhuma variável no monitor serial, você nem precisa desse delay, tá? Ó, bootcount, né, aquela variável que eu guardo na memória RTC, eu incremento ela, porque eu estou bootando tal uma vez, né? Aqui eu configuro o display, eu dou um print, wake-up, reason, tá? Que no caso, wake-up, reason, né? Vocês viram, tá dentro do displayzinho I2C, né? O OLED. O que que eu faço? Aqui eu verifico se o boot é par, né? Porque pra eu testar essas 3 maneiras de boot, eu encontrei essa forma. Se o boot for par, se o boot for ímpar, tá? Então, se o boot for par, né, percent 2, não vai ter, não tem resto, né? Então, o que que acontece aqui? Eu pego e dou esp, sleep, enable, exit, zero, wake-up. E aí tem um negócio, gente, tem um truque, viu? Esse GPIO NUM 39, dessa função aqui, você não pode pôr só o número 39, não funciona. Por quê? Os caras criaram um tipo lá, que tá dentro de um define. Então, eu já achei isso, porque isso daqui é uma pegadinha, hein? Isso aqui, ó, você compila o programa, o programa fica dando um erro. Então, ah, eu quero colocar num, sei lá, num, pino 25. Então, é GPIO NUM 25, tá entendendo isso? Não pode ser só o número, deveria ser, mas por que que os caras fizeram assim? Não sei, fizeram, fizeram assim, tá? A gente tem coisa que a gente não discute, né? Bom, se for múltiplo de 3, se for ímpar, né, no caso, então a gente configura ele por um tempo definido. Aí, qual função que ele vai fazer? Asp, sleep, enable, timer, wake up. Rapaz, deixa eu falar um negócio, se você não sabe inglês, começa a pensar em estudar inglês, cara, começa. Entendeu? Nem que você não fique bom, mas só pra, né, quebrar um galho, né? Entendeu? Aqui, ó, então o nome da função é o que ela faz. Olha que maravilha. E os caras que escreveram isso daqui estavam preocupados que você entendesse o que que tava acontecendo, né? Então, time, ó, lembra que eu falei que ia multiplicar? Time to sleep, asterisco, microsegundo to S factor, tá? Porque esse cara aqui é 3, número 3, e esse cara aqui é 1 milhão. Esse fulaninho aqui é 1 milhão. Então, ele multiplicou lá, vai dar 3 milhões. 3 milhões do quê? De microsegundo, que é igual a 3 segundos, certo? Se não, o quê? Se não, o quê? Se não, caso contrário, configuramos os pinos de touch capacitivo para despertar o touch, certo? Então, se não foi nem uma coisa, nem outra, então eu vou dar um touch, attach, interrupt, né? Eu vou conectar o interrupt, o T5, né? Que é o GPIO 12, se não me engano lá. GPIO 5. Esse callback, nós não estamos usando, mas tem que pôr ele. E o Threshold é aquele valor 40 de sensibilidade do touch, né? E aí, o quê que eu faço aqui? ESP, Sleep, Enable, Touch, Pad, Wake Up, né? Então, o quê que eu faço? Eu habilito o Wake Up pelo touch. É isso que a função faz, que é o nome dela já. Aí, eu dou um serial print, entrando em modo sleep, imprime lá no serial, né? Aqui ele vai imprimir lá no serial. E eu dou um ESP, Deep, Sleep, Start, certo? Depois dessa função aqui, pum, o bicho entrou lá, dormiu. Começou a dormir, tá? É só isso aí. Aí vem aqui, ó. Lembra que eu falei? Ah, mas o que que faz no loop? No loop não faz nada, porque o cara só rebuta, só rebuta, só rebuta, entendeu? Callback, você viu que eu abro e fecho também? Faz nada nesse callback. Podia fazer? Podia. Mas eu não tinha nada aqui pra fazer no meu programa. Nesse callback, então eu não vou fazer nada nele, né? Mas pode ser muito útil sim, né? Porque se você quiser, sei lá, dar um print, fazer alguma coisa lá, nesse momento que ocorre a interrupção, é importante. Configure display. Então, o display, gente, é aquele arroz e feijão. Display begin, set power save, né? Esse set power save do display é zero off, né? Aqui é set fonte, display string, a boot num, ele vai colocar aqui. Aqui ele imprime o boot count, que é aquela variável que não é perdida no boot, né? Que fica dentro do RTC. Depois ele põe o número do motivo aqui. Ele põe o número do motivo, vamos continuar aqui. Então, aqui tem uma função importante, que ela chama print wake up reason. Essa aqui foi nós que fizemos, né? Essa é a funçãozinha, que é o seguinte. O que que ela faz aqui? Ela pega o tipo do wake up reason, que é a wake up reason, nossa variável desse tipo aqui. E nós definimos uma string reason, né? Então, o que que a gente faz? A gente põe num switch case, a gente põe wake up reason. Porque lembra que são cinco motivos pelo qual você acorda? Você não, né? O S32 acorda, né? Então, eu acho que você deve ter muito mais que cinco motivos pra você acordar, né? Não é verdade? Trabalhar é um deles, né? Você tem que acordar todo dia pra trabalhar. Aqui é o seguinte. Então, as cinco razões. Depois ele tem um default. No desk calls. Pronto. Não faz nada. E aí, serial print line. Ele dá um print na razão, no reason, né? Ele dá um print line, que ele vai lá pro monitor serial. E aqui ele vai pro display. Display. Ele vai pro display. Você imprime a razão, no caso. Detalhe, né gente? Quando a gente tem reason.c__string, é porque você tá transformando de objeto para string de... A rede char, tá? Então, isso é importante, porque o tipo string, ele é da orientação objeto, né? E algumas funções são escritas em C puro, com estrutura de dados de C puro, né? Bom, if wakeup reason for igual a quatro, o que ele vai falar? Print wakeup touchpad. Aí, verifica o pino e imprime no display. Lembra que nós falamos daquele negócio de verificar qual pino? Aqui, ó. Outro suitcase. Ó o nome da função. A gente já entrou no clima. Já entrei no clima. Falei, ó. Vou botar tudo em inglês também, pra ficar assim, sabe? Tudo a mesma coisa. Eu tô pensando até de fazer comentário em inglês também, porque os gringos, de vez em quando, eles reclamam. Ah, faz comentário em inglês. Mas, poxa. E os brasileiros, né? Não tem vez também? Então, é o seguinte. Função para imprimir o pino que foi tocado. Print wakeup touchpad. Touchpad touchpin, né? Que é o tipo touchpad T. Aqui, gente, touchpin, né? Ask, sleep, get, touchpad, wakeup status. Lembra que o wakeup status, o que ele recupera? Ele não quer saber da causa do wakeup. Ele já quer saber o status. Qual pino que o cara foi lá e encostou, né? No caso aqui, lembra qual o pino que era? Era o T5, né? Que era o T5. Aqui, ó. 5. Case 5, GPIO 12. Lembra? Então, se eu encostar nesse cara aqui, ele tem que me retornar esse cara aqui. Se ele retornar, aí o que eu faço? Eu ponho o valor de GPIO. Como começa do zero, gente, eu tenho que dar um mais aqui, certo? Aí é o seguinte, não, não preciso colocar o mais, não. Não, não, não. Isso aqui eu só estou concatenando, desculpa. Eu concateno o GPIO dois pontos com esse valor aqui que vai dar GPIO 12, né? Vai colocar o GPIO 12 lá. Aí, display, clear line set, apaga a linha do display, eu imprimo o GPIO no display e eu coloco o número do GPIO aqui. Só, simplesinho, né? Não é difícil, rapaz, não é difícil. Olha só, até acabou. Acabou, gente, esse é um tópico. Eu vou falar assim, esse é um tópico. Deixa eu olhar aqui de novo. Gente, esse é um tópico de extrema importância para IoT. Por quê? Porque em IoT, na internet das coisas, é comum, é comum você não ter energia elétrica num lugar. E você tem que colocar o cara funcionando por bateria. Mas, meu Deus, como é que você vai ligar um S gastando lá 190 mAh direto, direto, torra bateria em 5 horas, torra bateria de lítio. Então, pode colocar aquelas baterias grandes de lítio que vai para o espaço, né? Gente, o que eu queria falar é isso. Esse tópico, ele é muito importante. Eu espero que vocês tenham aprendido e até o próximo vídeo.